Música Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Buck E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês onde e como assistir o filme da terceira temporada de Kimetsu no Yaiba É isso mesmo, para vocês entenderem melhor galera, eu peço para ficarem até o final do vídeo E desde já, deixa seu like e se inscreva no canal do Buck, nessa tropa de você que ainda não é inscrito É sério galera, não sai do vídeo sem se inscrever e deixar o seu like A minha meta de visualização para esse vídeo é 10 mil visualização e 500 likes Conto com a ajuda de todos vocês E na descrição eu vou deixar meu Instagram no canal, arroba canal do Buck, tudo junto Toda vez que tem um vídeo aqui no canal eu posto no Instagram e meu Instagram pessoal Arroba underline Gleison Rodrigues E também meu grupo do WhatsApp oficial do canal do Buck Lá você pode divulgar seus vídeos, falar sobre anime e fazer amizades Beleza? Falando tudo isso galera, bora começar Bom galera, o novo filme de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba chegará aos cinemas de toda a América Latina Agora em março de 2023 Mais especificamente dia 10 de março Além disso, a Comitua Festival confirmou em seu site oficial a exibição no Brasil Aí nos cinemas de Cinepolis, Cinemark e UCI Por enquanto, esses três locais aí que vai ser transmitido o filme de Demon Slayer Contendo a terceira temporada Então esses três locais, Cinepolis, Cinemark e UCI Cinemas, são os três locais onde veremos aí o filme a partir do dia 10 de março Foi igual, como eu disse no meu último vídeo, foi como fosse o filme aí de Mungentran Aí o Arco do Trem Infinito Foi nos mesmos três locais aí o Cinepolis, Cinemark e UCI Cinemas Aí muitas pessoas me perguntam várias coisas em relação ao filme da terceira temporada Uma delas é Bucky, você disse que esse filme ele contém os dois últimos episódios da segunda temporada Que é o Arco do Distrito do Entretenimento Mas o primeiro episódio aí da terceira temporada que contém um arco aí da Vila dos Ferreiros Então galera, o que acontece? Esses dois últimos episódios da segunda temporada de Demon Slayer Eles não vão acrescentar nada e nem retirar nada Tudo que vimos vai ser a mesma coisa, a mesma situação E também aí o primeiro episódio da terceira temporada que está no final do filme Também será a mesma coisa Eles não vão acrescentar nada e eles não vão retirar nada Pode acontecer, não tem nada confirmado galera Mas pode acontecer dele acrescentar mais coisas Mas isso só vamos ter informações lá pra final de março Ou então começo de abril Ou então quando lançarem aí oficialmente o episódio em abril Mas até o momento tudo que eles acrescentaram aí em relação ao filme é isso Vai ser os dois O último episódio da segunda temporada eles não vão acrescentar e retirar nada E o primeiro episódio da terceira temporada Que possivelmente eles não vão retirar e nem acrescentar Quando eu mostrar aí parte em série Esse filme foi lançado no dia 3 de fevereiro lá nos cinemas japoneses E faz um sucesso galera Tremendo, tremendo, tremendo Assim alcançou recorde de bilheteria Tá chegando a passar a Mugen Train E galera vai ser algo perfeito quando eu chegar aqui no Brasil Eu obviamente vou comprar o ingresso antecipadamente pra estar assistindo esse filme E obviamente quando eu tiver algum local aí para estar assistindo oficialmente aí Seja alguma plataforma de streamer também eu vou trazer pra vocês Ou então daquela forma também que a gente sempre faz galera Que eu fui um dos primeiros youtubers E graças a vocês eu fui reconhecido por isso Que falei pra vocês outros locais que vocês poderiam assistir o filme Antes de lançar no Brasil Vai ser da mesma situação O que eu peço para vocês galera É se inscrever no canal Ativar o sininho E comentar bastante pra esse vídeo Alcançar outras pessoas que são fãs de Kimetsu no Yaiba E fãs de animes E o que é mais interessante galera Esse filme ele mostra aí até onde Tanjiro vai chegar Um exemplo Ele vai chegar lá na Vila dos Ferreiros E aí vai terminar esse filme E esse filme vai trazer grandes repercussões Por que Bucky? Por que no caso não teremos aí Zenitsu e Inosuke Mas teremos aí Tanjiro Teremos Nezuko Teremos dois Hashiras O Hashira que é Muitiro Tokito O Hashira da Névoa A Mitsuri Kanoji A Hashira do Amor Genya Shinazugawa E o caçador com habilidade especial Que é o irmão mais novo de Shanemi Shinazugawa O Hashira do Vento Que também aí no caso Genya apareceu nesse filme E também outras coisas que apareceu aí É nesse filme que foi todas as Luas Superiores A primeira vez no anime Que as Luas Superiores estão reunidas E aí vamos ver os antagonistas desse arco Que aí a Lua Superior de Número 5 Ryoko E a Lua Superior de Número 4 Han Tengu E vai ser algo galera Perfeito, perfeito E pelo que vimos Também aí pelas imagens vazadas do filme Não terá censura Então muitas pessoas vão poder ver aí Mitsuri Kanoji Nas Águas Termais Lá na Vila dos Ferreiros Mas as informações que temos Sobre o filme de Demon Slayer galera É essa Se vocês querem mais informações Se inscreva no canal Que toda vez que temos uma novidade Sobre Kimetsuna e Aiba Eu trago aqui Especificamente para todos vocês Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse galera Espero que todos vocês aí Tenham gostado E como vocês já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau, tchau